Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Aqui é o Renato Cariani falando. Tiago Selly, ele falou sobre os hormônios. Ele citou Renato Cariani, fez várias observações e muito mais. Lembrando, se você quer assistir este podcast completo, o link está na descrição. Tiago, tu falou aí que o cara tem que viver para o esporte e não morrer para o esporte. Hoje em dia, a gente observa o seguinte. O que menos se pergunta, a gente que você deve ver muito isso, quando as pessoas se veem ou em workshop, palestra, enfim, feira, as pessoas perguntam menos como se treina. E perguntam mais o que se toma. Exato. Na década de 80, 90, era o contrário. As pessoas queriam saber como que se treinava. Como que fazia o corpo chegar além. Então, como que tu vê isso hoje em dia, que nós estamos vivendo numa era praticamente, uma era de uma guerra química, como diz o Mami Fred. Cara, a galera quer acelerar o processo para tudo. Os hormônios ajudam? Ajudam. É que nem eu falei no Monster Cash. O multiplicador de 10 a 0, vamos colocar os hormônios como uma escala de 10 de multiplicação. Por quê? Melhor absorção de nutrientes, acelera o processo de recuperação e regeneração muscular. É vários fatores positivos. Só que é o seguinte. Se você usa hormônio, você está lá na escala de multiplicação de 10 e não faz uma dieta, me fala qual alimentação será potencializada, a absorção de nutrientes. Sendo que os caras hoje em dia não querem seguir uma dieta. Por exemplo, eles querem tomar o hormônio, só que ele esquece. Se o hormônio ele multiplica, se você comer coisas boas, aquilo lá vai ser absorver, o corpo vai absorver nutrientes bons. Agora, se o cara usa hormônio e come McDonald's, come pizza, come isso, só come lixo, aquilo vai ser multiplicado também. E vai acabar o quê? Virando gordura. Aquilo lá vai ser tudo convertido com gordura. Aí eu te pergunto, o cara melhorou ou piorou o físico? Piorou. Aí um exemplo. Se o cara usa hormônio, come errado e não treina, o que há para ser de potencializado? Nada. O cara hoje em dia, as pessoas, eles são assim. Ah, porque eu comprei o livro de fulano, fulano fala que eu tenho que treinar 40 minutos por dia. A partir do momento que você usa hormônio, cara, você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Que nem o Renato Carino falando de treino fofo. O cara que passa mais de duas horas na academia é treino fofo. Cara, isso daí não tem nada a ver. Os hormônios, cara... Vai falar que o cara treinava fofo. Então é esse de serviço que a gente vê hoje em determinados podcasts. Você tem que... Cara, por exemplo, uma das funções dos hormônios junto com o anabolismo, é justamente também evitar o catabolismo. Se você está usando hormônio, se você passar três horas na academia, veja bem, você não vai perder massa magra. O seu corpo está gastando energia, certo? Você está hormonizando. Uma das funções... O hormônio, por ele ser anticatabólico... Cara, qual que é a fisiologia do corpo? Fisonomia. Cara, é estocar energia. É sempre acúmulo de gordura. Um exemplo... E você está fazendo uma dieta restritiva. Você está treinando. Por exemplo, usando hormônio... Quando você faz um treino intenso, longo... O que acontece? Se você fosse uma pessoa natural, que não estivesse fazendo utilização de hormônio... E passasse um tempo prolongado na academia... Qual que é a forma mais fácil do corpo obter energia? Retirar da musculatura. Porque para ele fazer uma quebra da célula adiposa, ele vai gastar mais energia ainda. Então, ele vai lá e tira do músculo, que é mais fácil. Que é mais fácil. Quando você vai e faz uso de hormônio... Mesmo eu estando em déficit calórico... O meu organismo... O meu corpo, ele vai fazer a quebra dessa célula adiposa... Ele vai ser obrigado a gastar mais energia... Quebrar essa célula adiposa... E usar como fonte de energia... Poupando a musculatura. Então, o que acontece? A pessoa quer usar o hormônio, ela quer treinar... É uma hora... É 40 minutos por dia... Eles não querem saber de fazer exercício cardiovascular... Entendeu? Ah, não preciso... Então, cara... Antigamente, mano... Eu falo assim... Quando você ama o que você faz... Você vai entrar numa academia que nem eu mesmo... Eu tenho hora pra entrar... Mas eu não tenho hora pra sair... Eu vou sair de lá... Eu vou entrar na academia... Eu vou procurar exaustão... Mas não é a exaustão da mente... É a exaustão do corpo... Eu falo... Tipo assim... Você sente o corpo cansado... Você sente que... É... O treino foi válido... Mano... E hoje em dia a galera... É... Só que é química... Química... A química ajuda pra caramba... Mas você tem que saber utilizar isso daí a seu favor... Que nem hoje... Eu conversei com um menino... Né... Mano... O cara sobrepreso... Menino novo... Usando duro e deca... Aí ele manda uma foto do corpo... Gordo... Eu falo... Cara... Por que você tá usando deca? Ah... Porque a deca... É... Melhora volume... Sabe? Fala... Cara... Você melhorar volume é uma coisa... Agora você aumentar a gordura corporal é outra... Então o que acontece? Hoje em dia, cara... As pessoas... Elas vão muito pro que o amiguinho da academia fala... Eu já cansei, cara... De dar dica pras pessoas dentro de academia... Sabe? Pessoas normais que chegam e te pedem um conselho... Aí você fala pro cara tudo certinho... Aí ele vai lá e pede uma... E fala a mesma coisa pra um cara que não tem nada a ver... O cara não tem um físico... Não tem nada... O cara sabe... Aí ele vai... Ele pede conselho pra você e segue o Mais Frango... Aí ele vai lá e segue o amigo... Aí dá merda... Ele vem... Ô... Porque... Fulano... Mas eu não tinha falado pra você fazer isso... Ah, mas fulano... Agora você vai lá no seu amigo fulano... E fala pra ele... O que você tem que fazer... Ah, mas você... Eu sei... O que você tem que fazer... Mas eu não falo... Vai no médico... Eu não sou médico... Pra estar prescrevendo... René... Pra estar prescrevendo... Ah, você vai lá e passa no médico... Porque... Você fala pro cara toda a solução... Ele já tá com a saúde comprometida... Ele vai se estourar... A culpa vai recair sobre mim... Fala... Ah, mas o fulano falou... Não... Você já se estourou... Eu sei o que eu faço... Pra... Pra situação... Só que no caso dele... Fala... Busca orientação no médico... Vá no profissional... Ah, mas eu tenho... Meu irmão... Você não se estourou... Agora você vai ter que ir... Aí o que acontece... Aí o cara vai entrar naquele processo de... Retroativo... O corpo vai se degradar na frente dele... Ele não vai poder fazer nada... Vai ficar cheio de problemas... Psicológicos... Físicos... A troco de nada... A troco de nada...